Oi, cara de boi! Esse vídeo é pra você! Você que sempre tem fome, tipo eu. Você que às vezes quer comer uma gordice diferente e não sabe como fazê-la. Ou quando você até quer fazê-la, a sua preguiça olha pra tua cara e diz Nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã. Esse vídeo é pra você. Porque hoje eu vou te mostrar três receitas muito fáceis que vocês conseguem fazer aí em casa, não tem erro, e você não vai ter praticamente trabalho nenhum. A sua preguiça não vai nem perceber que você saiu do sofá. Ah, e sabe uma coisa também que não dá trabalho nenhum? É só um clique, é você dar joinha aqui embaixo desse vídeo. Me ajuda a saber que vocês gostaram desse vídeo e continuar trazendo outros assim pra vocês, certo? Tá bom nessa. A primeira receita é de um brownie feito totalmente no liquidificador. No li... não, calma. No micro-ondas. E pra você fazer isso, pegue uma tigela, a mesma que já vai no micro-ondas, ok? E você vai colocar três colheres de nescau, duas colheres de açúcar mascavo, três colheres de água. Uma colher de óleo, uma pitadinha de sal, só pra dar uma equilibrada, e meia colherzinha daquelas bem pequenininhas de essência de baunilha. Mete tudo até ficar uma massa homogênea. Em um outro potinho, eu vou colocar um ovo. Caramba, olha o tamanho dessa gema desse ovo, o que aconteceu com essa galinha. E um quarto de xícara de açúcar. E você vai misturar o ovo e o açúcar separado, porque é ele que vai formar aquela peliculazinha, aquela coisinha que quebra lá em cima do seu brownie. Você vai mexer bem o açúcar nesse ovo, até ele ficar bem homogêneo, e aí você vai colocar na mesma massa lá, com o nescau e tudo mais. Misture bem. Eu peneirei essa parte, porque fica mais airado o nosso brownie, mas você pode deixar sem peneirar mesmo, e botar direto um quarto de xícara de trigo. Mexe tudo, mexe bem, mexe lá esse paranauê aí todo. Quando ele ficar homogêneo, você já pode levar pro micro-ondas, mas eu vou colocar alguns pedacinhos de chocolate meio amargo, pra dar aquele efeito maravilhoso de derretido, quando você abrir esse brownie, vai ficar incrível. Então se você não tiver o chocolate, não tem problema, não precisa colocar. Mas se você tiver lá, dando sopa, um chocolatezinho no armário, você coloca lá dentro, que vai ficar, ó, uma gostosura. E você vai colocar no micro-ondas por um minuto. Depois disso, você vai abrir o seu micro-ondas, vai ver como tá, e vai colocar por mais 15 segundos. E você vai fazendo esse movimento, até você perceber que o seu brownie tá completamente assado. Eu falo pra você tirar a cada 15 segundos, porque ele vai subir bem, ele vai fazer... E vai começar a aumentar, e você vai falar, meu Deus, tem que ficar abrindo toda hora. E quando estiver pronto, você já tem o seu brownie, que você pode comer inteiramente sozinha, ou dividir com alguém. Eu coloquei duas bolas de sorvete de creme em cima, e... Atacou a lombriga? Então faz aí em casa, não perde tempo não, porque é bem rapidinho de fazer essa receita. E agora vamos pra próxima receita. E eu vou usar esses negócios aí, essas tortilhas, que geralmente é Happy 10, ou alguma coisa assim, e eu vou recortar eles em pequenos giscos menores. Esses giscos eu vou colocar numa forma de cupcake, eu vou encaixar ele ali mesmo, certinho. Não preciso untar, porque ele não vai grudar. Essa massa, ela fica incrível quando assada, ela fica bem crocante, como se fosse um folhado. E você vai pincelar um pouco de massa de tomate ali no meio, pra gente começar a nossa pizza. E ah, por que não fazer a pizza direto no Happy 10 esticado? Ela não fica maior? Fica. Mas ele em formato de bolinho, você consegue colocar muito mais queijo, muito mais queijo. E aí fica muito mais saboroso. Então eu coloquei ali um punhadinho de queijo parmesão, pra dar um sabor. E em cima eu coloquei um pouquinho de queijo mussarela. O gosto de misturar esses dois queijos é inigualável. E se você gostar de um orégano, vale colocar orégano também. Como vocês podem ver, eu gosto muito, então eu caprichei no orégano do meu. Pra rechear, você pode botar tomate, você coloca milho. E eu resolvi colocar essas fatias dessa linguiça calabresa, bem fininha. Coloquei quatro em cada um e levei pra assar. Levou mais ou menos uns 15 minutos no fogo de 180 graus. E ele já assou e ficou douradinho e crocante. O queijo vai ser o primeiro a derreter. Mas você vai deixar mais um pouquinho no fogo, até que a casquinha começa a ficar bem dourada. Olha isso, gente. E pronto! Os seus bolinhos de pizza estão prontíssimos. Pronto pra degustar. E eu preciso dizer que eu ia falar pra vocês que vocês podem fazer uma festa e dividir com os amigos. Mas eu comi todas as tortinhas. Então eu não divido nada com ninguém. Eu sou assim mesmo. Fazer o quê, né? Na próxima eu faço um pouco mais. Nossa, gente, é porque ficou muito bom. E essa casquinha crocante, meu Deus do céu, não tem igual. Não tem... Nossa, chega a ser até melhor que uma pizza tradicional. Gente, isso é incrível. Sério. Agora que a gente encheu o pacová de pizza, vamos pra mais uma receita doce. E pra essa eu vou usar pão de forma. Vou tirar as bordinhas ali pra ficar mais bonitinho. Depois a gente come as bordinhas separadas, não tem problema. E tentem tirar as bordinhas do jeito que não desperdice muito pão, porque senão ele vai ficar muito pequenininho. Cada pãozinho vai gerar um bolinho. Mas eu vou apertar ele usando um rolo de massa. Assim fica mais fácil de enrolar ele e ele fica mais gostoso. Agora você vai passar uma boa quantidade de creme de avelã. E eu recomendo que vocês usem Nutella, se for possível. Eu usei esse creme avelã da Flormel, que ele já tem uns pedacinhos de avelã. Mas eu, pessoalmente, eu prefiro Nutella. Então, fica aí o seu gosto, né? O que você preferir. No cantinho onde eu vou começar a enrolar, eu vou colocar um pouquinho de morango. Mas você pode colocar banana, abacaxi, pêssego, qualquer coisa que você queira rechear uma bolinha. Ou você pode simplesmente enrolar com Nutella e vai ficar sensacional. Então eu coloquei o morango e a partir do morango eu começo a enrolar pra ele ficar bem no centro. E eu dou uma apertadinha e a própria Nutella vai manter os nossos rolinhos no lugar. Enquanto isso, eu já coloco na frigideira uma colher de manteiga e já deixo derretendo. Em um potinho, coloque um ovo e duas colheres de leite e mexa bem com o garfo até ficar homogêneo. Você vai pegar os seus bolinhos de Nutella, vai mergulhar no ovo mexido com leite e vai colocar na frigideira já com a manteiga derretida. E você vai fritar mais ou menos 2 minutos cada lado até ficar bem douradinho. Enquanto ele frita, você já pega um pratinho e já mistura açúcar com canela ou com nescau. Pode ser dos dois. E assim que você tirar o seu rolinho da frigideira, você já vai mergulhar naquele açúcar com canela pra ele formar aquela camadinha em volta. E tá pronto! É só você abrir, comer e a sua Nutella vai estar, ó, derretida. Maravilhosa! E essa é uma ótima pedida pra um café da manhã, sei lá, que você queira algo um pouco mais... Gordice! E o melhor é que quem olhar vai achar que você fez a massa inteira e que você teve maior trabalheira, mas na verdade foi bem tranquilo de fazer. Um beijo! Tchau! 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 Tchau!